A história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? Então a prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. Os metálios mafiosi que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Isso é cocaína. Here was exactly where it all began. Isto deve ter a nossa praia. Quantos, quantos, quantos... centa mil euros. O quilo. A boa, Eduardo, sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida... Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Um. Não vamos ficar aqui mais tempo. Vinte e três milhões e de centos e vinte mil euros. Nós vamos ser ricos. Tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Estarão mais tarde, vêm procurá-la. E gente perigosa. E você vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Mas a quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Basta para o cheiro. E eu não vou embora sem lhe dar o último chão. Nós temos que nos salvar disto. Também está a se sentir esta adrenalina, meu?